Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês sabem, a gente tá viajando, né? E hoje chegou o dia da gente ir embora. Acabei de tomar café. Mari Luiz, aqui, ó. Prontinha pra partir, né, mãe? Prontinha pra ir pra casa, né? É isso, gente. Já catou as coisas e tudo. Não gravei porque uma vez me acordou e ia dar 10 horas. Que a gente tem que sair daqui 11 horas. Eu só saí catando tudo na harmonia. Mas agora a gente só tá tomando café, mas tá podendo ir embora. Já consegui organizar tudo. Vou mostrar pra vocês como é que a gente tá deixando a casa. Ó, a sala ainda tá com as nossas coisas. Algumas, né? Mas já tá bem organizado. Matheus lavou os pratos. Tá ali assando banana. Aqui no banheiro Tá organizado. E eu varri a casa ontem, né? Deixei bem varridinha, limpinha. Porque tava sujo de areia. O quarto tá arrumado. Esse quarto também tá arrumado. Tem que deixar as toalhas em cima da cama. Que o proprietário disse. Aí aqui no banheiro também tá organizadinho. Nada fora do lugar. De jeito... Ô, meu Deus. Chega. De jeito que tava quando a gente chegou. Levanta, mãe. Levanta e chega. Levanta. Eita, 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 eita. Pega o negócio. Pega. O guarda do rouco já vai tirar as coisas tudo. E é isso. Daqui a pouco a gente vai. Na estrada. E eu mostro pra vocês. É, mojo? É, mamãe? Mário? Você vai pra casa? É o computador de papai. É de papai, é? De quem é o computador? De quem? É? De papai. Fala. E é papai. É papai. Olha. Não pode. A gente veio almoçar aqui no shopping. Comprei umas coisas pra minha cunhada e uns bora pra Maria Luísa. Que tava na promoção. Eu tinha passado na minha carta de Janete. Aí eu fui comprar pra Lara. E a mulher mostrou uma promoção de três bores por trinta e seis reais. Eu tinha que ir comprar, né? Aí agora a gente tá aqui esperando o almoço. Estamos aqui esperando o nosso almoço. Maria Luísa... Ô mãe, ele já vem. Papai, já vem. Papai, já vem. Vem cá, chega. Maria Luísa se sentou aqui querendo ir pra Matheus. Ela ganhou um balãozinho lá da Cassis. Tava perto de André um dia um dia e foi e deu a ela. Agora tá aqui, ó. Assistindo. Né, mãe? Depois eu mostro os macacões pra vocês. Vou esperar que o Matheus chegar com o almoço. Aí mostro o que a gente pediu. Olha só, gente. Chegou aqui o meu prato. O Matheus pegava o dele. É estrogonofe, né? Arroz e batata. E o de Matheus foi macarrão com... Arroz com camarão. A gente vai comer agora. Maria Luísa tá distraída. Gente, chegamos agora em casa. E pensando uma pessoa cansada. Eu tô morta, 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 morta de cansaço. Vou dar banho em Maria Luísa. São nove horas da noite. A gente passou na casa de um primo de Matheus lá em Recife. Por isso que não chegamos mais cedo. Aí vou dar banho nela agora. Pra gente poder ir jantar. Aí depois eu volto a gravar pra vocês mais alguma coisa. Se não, eu só gravo amanhã. Porque eu tô muito, muito cansada mesmo. É isso. Vou lá agora dar banho nela. Vou começar a preparar aqui o caldo pra gente jantar. Aí eu vou... Colocar o frango aqui de abençoar. Sai nessa fumacinha. É o gelo. Tá congelado o frango. A fumacinha me assustei. Já cortei aqui... Batata, tomate... A pia como tá a bagaceira. Cebola também. Já cortei. Aí eu vou... Tacar tudo aqui dentro já. Alho. Não vai ter pimentão e nem quinto. Porque eu esqueci de mandar Matheus comprar. Porque eu sou burra. Aí... Essa batata... Deixa eu passar pra cá. Eu já vou botar a batata junto. Porque como é caldo... Ela pode ficar bem cozinhada. Porque eu vou passar no liquidificador mesmo. Aí não dá em nada. E essas verduras assim tudo grandes também. Porque eu vou passar no liquidificador. Aí eu vou dar uma temperadinha aqui com... Coloral, cominho. Vou colocar dois... Negocinho desse de caldo e galinha. E colocar sal. Peraí. Vou pegar as... Peguei o coloral. Colocar aqui. Pouco, viu gente? Pouco. Pelo amor de Deus. O cominho. Eu gosto bastante cominho. Quando era pra ela cozinhar assim, né? Pronto. Aí eu vou colocar o sal. Pronto, gente. Já coloquei o sal aqui. E já dei uma misturada. Aí eu vou colocar... A batata já. E vou colocar água. Mas eu vou colocar pouca. Porque como o frango tá congelado, ele vai soltar água. Eu vou colocar bem pouquinho só. E vou colocar pra cozinhar agora. Vou deixar cozinhando, gente. Tipo, durante 35 minutos. E eu vou colocar no... No caldo. Vou colocar macaxeira também, ó. A macaxeira já tá aqui. Essa macaxeira, ela tava congelada. Eu coloquei pra esquentar aqui no... Na cuscozinha. Vou organizar essa bagunça aqui. Enquanto o frango cozinha. E cortar cebola e alho pra poder refogar o frango, né? Gente, terminou aqui, ó. O frango. Já desfiei na batedeira. Já bati o caldo. Agora eu vou começar a refogar aqui as coisas. Já pôr o óleo pra esquentar. Aí eu vou refogar primeiro a cebola. Depois eu boto o alho e o milho e a tomate. Pronto, gente. Já coloquei aqui o frango. Já temperei. Aí quando ele der mais uma refogadinha, eu coloco o caldo, né? Aí eu tava com vontade de comer isso, porque tá um frio. Mas um frio... E... É muito bom o caldo com tempo frio. Gente, já ficou pronto. Já coloquei o de Maria aqui pra ir esfriando. Eu vou tomar banho. Aí é o tempo, né? Dar uma esfriadinha. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Mariluz ali gritando. Tá sem o flash. Nem dá pra ver a cor bonitinha deles. Vou ligar o flash aqui pra vocês verem. Aí, com o flash ligadinho. Agora eu vou lá tomar banho. Só faltou o cheiro verde, né? E o coentro. Gente, eu vou aparecer aqui rapidinho. Pra explicar pra vocês o que tá acontecendo, né? Tô sentada aqui no banheiro com a Maria Luísa. Né, mãe? Fala aí. Fala. Cuidado pra não cair. Quando a gente chegou de viagem, a última coisa que eu gravei foi falando que eu tava cansada e que ia mostrar o outro dia pra vocês, né? Não consegui gravar. Eu acabei... Eu acabei organizando as coisas e só consegui gravar à noite. Preparando agora a janta, né? Porque eu organizei as coisas rápido enquanto a Maria Luísa dormia. Por quê, gente? Vou explicar. A gente tá num processo de desmane. E a Maria Luísa, ela tá muito chata. Muito chata mesmo. Porque... Hum, muito cheiroso. Porque qualquer coisinha antes, quando ela chorava, quando ela caía, qualquer coisa, eu dava o peito a ela, né? Com o consolo. Eu tinha até já lido sobre isso. Que quando você começar o desmane, você vai ter que aprender a... Aprender a lidar com as emoções do seu filho. Porque toda mãe, quando ela tá, tipo, no momento de crise do filho, ela vai lá e dá o peito. E eu tô vendo que isso é real. Porque a Maria Luísa, ela chora, querendo, tipo, que eu console ela com o peito e tudo. E eu fico tentando conversar com ela, tentando acalmar ela. E isso leva muito tempo, muito tempo mesmo. Tem vezes que ela... No primeiro dia que eu comecei isso, ela chorou durante uns 10 minutos de uma quedinha que ela teve. Uma quedinha besta. E se fosse antes, eu pegava e dava o peito. Eu percebi o tanto que eu dava o peito a ela. Era surreal. Direto, 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 direto. Qualquer coisinha, eu dava o peito a ela. Ela tava estressada, eu dava o peito a ela. Ela tava inquieta, eu dava o peito. Quando ela queria fazer brincar demais, eu já tava cansada. Eu ia lá e dava o peito a ela. E agora eu só tô dando 3 vezes ao dia. Que é assim que ela acorda. Aí, tipo, eu não conto as mamadas, ok? Quando ela acorda, ela mama, ela deita de novo, mama de novo. Aí, beleza. Mas depois que eu levanto, já era. Não dou mais peito a ela. Enquanto eu estiver ali na cama, tudo bem. Não, mexe não. Aí, chega. Aí, enquanto eu estiver na cama, tudo bem. Eu vou... Eu dou de mamar a ela, de boço. Aí, quando a gente levanta, toma café. Aí, quando ela pede pra mamar, eu dou o lanchinho a ela. E isso vai até umas 2 horas da tarde, 2 e meia, por aí. Que é a hora que ela vai dormir. Ela mama e dorme. Aí, quando ela acorda, eu dou alguma coisa... Oi. Não pode não, meu bem. Mexer. Eu dou alguma coisa pra ela comer. E... Depois disso, só quando é pra... Mãe, não vai não pra ir. Vem. Vem cá, chega. Vem. Vem. Vem, chega. Aí... Eu só dou de mamar pra ela dormir à noite. Que é lá pra 11, 11 e meia. Meu peito fica estornando, estornando, estornando. Mas no próximo vídeo, eu vou gravar mais direitinho. É... Como tá a nossa rotina na parte do desmame, né? Porque eu ainda não consegui gravar isso. Mas eu vou gravar. Vou tentar mostrar pra vocês direitinho. Eu já tô com o vídeo pronto. Mas não nesse vídeo pronto que tem. Que vai sair depois desse agora. Ainda não falo sobre o desmame nele. Mas no... Depois do que eu postar, né? Acho que depois dos dois vídeos, eu vou mostrar o nosso dia a dia com o desmame. Né? A rotina. Mas o primeiro dia foi o mais tenso. Olha, ela corta minha unha aqui, ó. Quase, Cátia. O primeiro dia foi o mais tenso. Mas agora já estamos no quarto dia. E... Ela não tá pedindo tanto como no primeiro dia. No primeiro dia ela pediu demais. Chorou demais. Foi... Que eu tava pra desistir já. Mas... Não posso desistir. É isso, gente. A gente jantou. Já dei de mamar a ela. A gente já tá se preparando pra dormir. Já escoveu o denso. Falta só trocar a fralda dela. Vou fazer isso. Vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o gostei. Se não for inscrito, se inscreve no canal. E até o próximo.